O amor do público, olha a Maria Eugênia aí. Tô te olhando aqui, parceiro, tô olhando a galera toda aí. É isso aí, pessoal, é isso aí. Uma ansiedade, uma ansiedade de ver todo mundo, ao menos você pôr um apego com essa casa, com tudo isso aqui. Como é que vai ser viver, assim, tudo isso de novo. Eu acho que você vai sentir saudade da gente também, né, pichou? Ah, Wilson! Meu parceiro! Esse aqui é meu parceiro, tá com amuleto. Esse é meu parceiro!